Dá licença? Oi, Catarina. Ai, pronto. Acabou o meu bom humor. Vocês, por acaso, estão vendendo bebida alcoólica nas festas da caldeira, Pedro? Fala, Pedro! Vocês estão vendendo bebida alcoólica nas festas do clube? Você só pode estar brincando, né, Catarina? A gente nem tem autorização pra isso. Acontece que a garrafa de bebida encontrada no pátio do colégio... O que a gente tem a ver com a garrafa encontrada no pátio do colégio, gente? Calma! Deixa eu explicar. O caso é que o Marcos Gonçalves, da nossa sala, ele é o dono da garrafa. Ele foi suspenso, mas ele falou que comprou a garrafa na última festa da caldeira. Ah! E tudo que é dito quanto peso você acredita, né? Eu falei com você? Não, então fica na sua, tá? Ô, dá pra vocês dois pararem, por favor? Você tem certeza, Pedro? Que não tem ninguém vendendo bebida escondido nas festas da caldeira? Ai, ela tá ensinando que eu fui eu. Vem cá, eu acho que quem bebeu foi você, Brancaella. Oi, só, Catarina. Não rola bebida na caldeira, tá? Mas, de qualquer forma, se isso chegar no ouvido do seu é... É, e vai chegar. E é isso que eu vim te falar. A Tereza falou que vai comunicar o incidente ao seu Hélio. Eu tenho que falar com ele antes da Tereza. Tá, então eu vou com você. Ah, sempre queria qualquer motivo pra grudar no Pedro, né? Vem cá, você conhece um tal de Pedro, hein? Pô, é um cara novo que entrou no colégio esse ano. É, e... Qual é dele com a Ângela? Ah, nada demais. Ali ele só faz de arame sem farpa. Como assim, arame sem farpa? Ah, cerca, cerca, mas, ó, ganha nada. E ele também é DJ nas festas lá na caldeira. Caldeira? Eu ouvi falar que vai ter uma festa lá de novo, hein? Pô, a Night fica assim de mulher. Só tem um probleminha. Não tem bebida, eles não vendem. Mas isso não é problema. Pelo menos pra nós não é, né? De jeito nenhum, né? Vambora. Pô, volta a mal isso, Antônio. Vambora. Ai, Michael. Olha só, não adianta apelar, não, tá? É errado usar o parcel de bereteiro do seu Hélio. Eu vi na escola que alcoolismo é uma doença e tudo. Ai, que papo mais baixo astral. Chega, ei. Esquece, deixa o seu Hélio pra lá, tá? Tá, só se o seu Carlete esquecer ele também. Aliás, o que a senhora e o seu Carlete estão fazendo é uma vergonha, sabia disso? Primeiro, que senhora tá no céu. E segundo, que vergonha é desperdiçar um presente do meu tamanho. Isso sim. Olha que Deus até castiga, hein? Dona Marlene, não faz isso, não. Que se seu marido vê uma coisa dessas... Eu já falei pra me chamar de nele. E que os olhos não veem, o coração não sente. Não, mãe, eu sou um Barbosa. Então tá, isso inclui só o meu coraçãozinho, porque o meu olho já tá... Isso inclui só o Carlito, tá? Porque você, você vai ver tudinho. Tudinho. Vê e sentir. Vê e sentir. Pode deixar, Tereza. Com certeza nós vamos tomar as provisências a respeito. De nada. Tchau. A senhora é Tereza, né? Diretora do nosso colégio. Tudo visto que a gente chegou tarde. Eu diria que chegaram a tempo de evitar um estrago maior. Seu Hélio, o Pedro me garantiu que é impossível o aluno ter comprado bebida na nossa festa. E eu acredito na palavra dele. Só que... Só a palavra dele não vai bastar, Catarina. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou candidato à reeleição aqui no clube. E... No passado eu tive um... Um problema com o alcoolismo que a oposição certamente vai usar contra mim. Poxa, seu Hélio, eu sinto muito. Eu jamais imaginaria... Catarina, ninguém acorda da noite pro dia e resolve. Ah, hoje eu vou virar o contra. É uma doença silenciosa que vai te dominando aos poucos. Mas hoje o senhor já superou esse problema. Não, Pedro. Mesmo depois de cinco anos sem colocar álcool na boca, o risco ainda é grande. E olha que isso me custou... O emprego, a família... Me fez e me faz passar grandes humilhações. E dizer que tudo começou por diversão, numa festinha como essa de vocês. Mas, seu Hélio, desculpe insistir. Mas todo mundo do clube viu no aniversário do Nacional que nas nossas festas não tem bebida. Nós somos totalmente contra a venda de bebida na festa. Até porque a gente sabe que é perfeitamente possível se divertir sem isso. É, eu sei que vocês não vendem bebida. Agora, se a bebida entra ou não, isso é uma coisa que nem vocês podem garantir, não é? Talvez a gente precise melhorar o controle na entrada e... Desculpe, Pedro. Mas agora acho que é um pouco tarde demais. Infelizmente, as festas estão canceladas. Mas, seu Hélio, o senhor não pode fazer isso. A gente tem um acordo por escrito. É um acordo esse em que você se responsabilizava pelas festas, Catarina. E até onde eu sei, isso não vem mais acontecendo. É que... Eu tive uns problemas pessoais, seu Hélio. Mas, por favor, seu Hélio, eu preciso dessas festas e o Pedro também. Eu sinto muito, mas isso já foi decidido. E não é só por causa da eleição. Eu mesmo sei o quanto é importante manter os jovens afastados do álcool.